O objetivo de hoje e de amanhã é proporcionar às crianças do Porto, nomeadamente aquelas que estão no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo, um dia de Natal. Isto é, o município do Porto entendeu que deveria aqui neste local, neste caso no centro da alfândega, proporcionar um espetáculo de Natal, que vai contar, por um lado, com espetáculos associados a dança, teatros, etc., mas também presentear as crianças com aquilo que nós consideramos ser importante. Uma delas é o livro, no sentido de promover a leitura, a criatividade, e por outro lado também uma lancheira, por assim dizer, uma vez que também é para vincular aquilo que o município tem vindo, de alguma forma, a remarcar, que é a ajuda e a promoção, nomeadamente em matéria da ação social, junto às crianças do ensino pré e do ensino do primeiro ciclo, nomeadamente no lanche escolar, que durante muito tempo estivemos apenas só no primeiro ciclo e hoje estamos também a largar o lanche escolar ao pré-escolar. E, portanto, juntamos aquilo que é o dia de Natal, que é sempre um momento alegre para as crianças, presenteando-as com o espetáculo, com um livro, presenteando-as com uma lancheira, mas, acima de tudo, presenteá-las com um dia diferente, porque a verdade é que nas escolas há sempre uma pequena festa de Natal, a verdade é que há o circo que o município do Porto também propõe, mas entendemos que faria todo o sentido a Câmara do Porto proporcionar um dia de Natal para mais de 9 mil crianças, que é o universo que o município cobre naquilo que é o ensino público. E, portanto, junta, 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 junta.